Tá gravando? Tá gravando sim! Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E no vídeo de hoje, nós vamos continuar a série sobre a potência da sua voz. Tá vendo o violão? Esse é o meu violão. Isso aqui tudo é a caixa de ressonância do violão. O violão funcionaria perfeitamente, com cordas e o braço. A voz funciona da mesma maneira. Você só precisa da sua voz, mas pra que ela fique mais potente, pra que ela fique amplificada, você precisa usar a sua caixa de ressonância. Reparem que o meu violão tá fechado. Eu coloquei essa tampa aqui. Ele vai ter um som. Deixa eu chegar aqui bem perto de vocês. Tá ouvindo? Continua sendo o mesmo violão, com as mesmas cordas, com o mesmo corpo. Só que eu não tô usando toda a caixa de ressonância. Então, não adianta eu tocar forte. Agora, olha o que acontece quando eu tiro essa tampa e abro a minha caixa de ressonância. Repararam que o som mudou? Eu não sei se o microfone da câmera conseguiu captar essa diferença. Espero que sim. Muito bem. Chega de falar de guitarra, chega de falar de violão. Agora eu vou falar da sua caixa de ressonância. Porque exatamente o que eu mostrei pra vocês, acontece aqui dentro. Muita gente acha que pra fazer uma nota com volume, uma nota potente, precisa fazer força. Na verdade não. O que você precisa é ter uma boa caixa de ressonância. O que você precisa é ter uma boa caixa de ressonância junto com uma boa respiração. Então eu vou mostrar alguns exercícios que você pode fazer pra melhorar a sua caixa de ressonância. Obviamente, isso não vai mudar da noite pro dia. É importante que você faça todo dia um pouquinho, pra que você tenha uma boa caixa de ressonância daqui a alguns meses. O primeiro exercício que eu indico é o boca que usa, que nada mais é do que a boca fechada emitindo o som. Você vai fazer o boca que usa, acompanhado de uma mastigação. Faz o boca que usa e mastiga, mastiga. Quanto tempo? Faz um minuto por dia, é melhor do que fazer cinco e não fazer mais. Faz um minuto de manhã, um minuto de tarde, um minuto de noite, tá ótimo. Você tá ali exercitando a sua caixa de ressonância e vai melhorar até a sua maneira de falar. Agora, brinca com isso. Muda as alturas das notas. Faz mais grave, mais agudo, médio. Então, se você faz um som muito grave e não gosta, procura um som mais agudo. Se você faz um som muito agudo e não gosta do resultado, acha que tá te incomodando, procura uma nota um pouco mais grave. E faz todo dia nessa região onde você se sente mais confortável. Isso vai te ajudar a abrir a sua caixa de ressonância. Eu vou fazer um exercício para cada voz. Baixo, barítono, tenor, contralto, meso soprano e soprano. Mas eu queria deixar esse exercício pra vocês porque vocês podem fazer em qualquer lugar sem precisar de um instrumento ou de alguém que toque pra que vocês se exercitem. Aqui na descrição tem várias listas com os temas separados. Afinação, desafinação, qual é a sua voz, micro aula de canto número 1, exercício pra barítono, baixo, tenor, contralto, soprano, meso soprano. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei e divulga nas suas redes sociais que é muito importante pra esse canal. E pra você que não conhecia, se inscreve pra receber as atualizações. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau. Tchau.